O semblante não esconde, se tem lamentação do artilheiro e do comandante, é sinal de que a noite não foi como se esperava. Vocês pensavam que ia ser fácil este jogo? Nem de longe, quem estava na arquibancada também sentiu. O confronto contra o Vasco carregava uma responsabilidade velada, garantir uma vantagem dentro de casa. Fortaleza dava sinais de que conseguiria isso. O Vasco até revidou com Paulo Henrique, fraco demais. Começaria então um bombardeio tricolor. Pochettino estava sedento para fazer o dele. Não foi por falta de criação. Machuca tocou por dentro, mandou na medida para a Pikachu finalizar. Pikachu! Com as chances seguidas! Pikachu duas vezes, Léo Jardim duas vezes! Para azar do Fortaleza e sorte do Vasco, o goleiro Léo Jardim estava numa noite inspirada. E por que não dizer de sorte também? Faltou pouco para que o Leão fosse para o intervalo com a vantagem. Definitivamente, a trave seria a inimiga do gol tricolor. Eu acho que esse é o caminho, só falta fazer o gol que nosso torcedor está nos ajudando muito nesse primeiro tempo e espero poder já no segundo tempo também. Se na pequena área não dava certo, arriscar de longe era uma alternativa? Com o tempo passando no relógio, era hora de mudar. Voivoda chamou a dupla Kervin e Marinho. Experiência e juventude lado a lado para trazer um fôlego a mais. O garoto queria mudar o script, corria até a bola escapar e coube a ele mandar essa bomba nos acréscimos para Léo Jardim defender. Eu quero entender a sassa de Léo Jardim para você curtir mais uma vez. No último lance do jogo, a bola passou por Hércules, Bruno Pacheco, até parar nos pés de doceiro e perto. Mas não o suficiente para movimentar a rede. Só não teve o gol. O Fortaleza esbarrou nas próprias chances dentro de casa e viu o duelo contra o Vasco se transformar numa bomba relógio, que só será desarmada no dia 21, na partida de volta em São Januário. O futebol é incrível, né? A gente mandou no jogo, tivemos mais de 20 oportunidades, né? Então não fomos eficientes e a bola pune, né? Copa do Brasil e suas surpresas, o roteiro do encontro entre Fortaleza e Vasco ainda está longe de ser finalizado.